Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale mulecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu troco pra vocês um vídeo que nós falamos aqui sobre o IP, sobre o eFootball 2022. Dessa vez eu vou falar pra vocês e esclarecer através de informações oficiais sobre uma das maiores dúvidas da comunidade acerca do eFootball, que é sobre a presença dos 600 times. Muitas pessoas querem saber como eles funcionarão, quando eles chegarão, e sim, já falaram oficialmente sobre esse assunto, inclusive foram disponibilizados nesses últimos dias e no dia de hoje saiu um novo pronunciamento que já esclarece um pouco mais sobre esse sentido. Então fica ligado até o final do vídeo pra você não perder nada. E também desde o começo do vídeo, mano, clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que sairão nos próximos dias, tudo que seja relacionado a PES e EF, você vai conferir aqui no canal, fechou? Então vamos aí perder tempo, rapaziada, vamos pro vídeo. Bom, galera, vamos tratar aqui do que você quer saber, que é relacionado a essa informação, né, rapaziada? Porque muitas pessoas ficam me perguntando constantemente quando eu trago vídeos aqui, eu cito normalmente que o eFootball vai ter 600 times, que vai ter 600 equipes licenciadas, e muitas pessoas perguntam as duas dúvidas que a galera mais pergunta quanto a isso, é quando vai chegar e como vai funcionar, tá ligado? Se serão todas licenciadas, se serão genéricas também. Então vamos explicar o que aconteceu, basicamente, pessoal. Algumas duas semanas atrás, o Kimura lhe deu uma entrevista falando, esclarecendo algumas dúvidas relacionadas ao novo eFootball, e ele citou, tá ligado? Ele citou que o eFootball 2022 terão 600 equipes jogáveis, tá ligado? Ele citou ao falar sobre a equipe criativa, que é o novo modo do eFootball World, que irá, sim, será substituto do novo MyClub, e ao ser perguntado quanto a isso, ele falou que 600 equipes servirão como base para suas equipes no MyClub. E o que isso significa? Que serão equipes genéricas? Por exemplo, Manoelba, não. Foi esclarecido por ele e por outros produtores que serão 600 equipes licenciadas, tá ligado? Então serão 600 equipes licenciadas. Podemos esperar algumas novas ligas sendo anunciadas nos próximos dias. Foi feita uma conta, como vocês estão vendo aí na tela, tá ligado? E foi calculado que no PES 2021 tínhamos 386 equipes licenciadas. Então basicamente o número de equipes licenciadas no eFootball 2022 vai dobrar, tá ligado? Vai dobrar. Então podemos esperar, no mínimo, pelo menos umas 8 ou 7 novas ligas chegando em breve, tá ligado? Chegando em breve, não chegando tudo de uma vez, porque foi dito que o eFootball 2022, como você sabe, será um jogo contínuo. Então eles não vão colocar tudo de uma vez, apesar de já ter data, para chegar a maior parte das equipes, que eu também vou revelar para vocês no decorrer do vídeo. Mas sim, como o eFootball 2022 será um jogo contínuo, devemos ter, durante a faixa de atualizações, devemos ter chegando 9 ligas, por exemplo, tá ligado? Mas é claro, que só esclarecendo com o que todos já sabem, mas tem gente que não sabe. Nada de Premier League, nada de Bundesliga, nada de La Liga, isso não tem como chegar, tá rapaziada? Então devemos ter essa quantidade de novas ligas. É claro que não ligas tão populares, podemos ter aqui algumas ligas da América do Sul, algumas da Europa, algumas da Ásia, chegando nesse meio tempo, tá ligado? Alguma sendo incluída em 3 meses e assim por diante. Mas foi dito por ele que sim, 600 equipes devem compor o cartel de equipes licenciadas desse novo eFootball 2022, praticamente dobrando o número de equipes que tínhamos anteriormente, né rapaziada? É claro, só esclarecendo, já que já estamos falando desses assuntos, todas elas virão gratuitamente, fechou? Todas elas virão de graça. Então você, se quiser, cara, você vai ter um modo partida rápido, um modo partida online com todas as equipes disponíveis sem gastar um mísero tostão, né rapaziada? E bom, Manel, quando é que essas equipes vão chegar? Como vocês estão vendo aí, um tweet disponibilizado no dia de hoje pelo Matheus Gamer, ele falou o seguinte, né rapaziada? Muitos clubes autênticos serão adicionados como parte da atualização de novembro, rapaziada, que poderão ser usados no Creative Team. Também haverá uma atualização no inverno, quando os usuários vão poder jogar o modo partidas autênticas com todos os times disponíveis, né rapaziada? Então basicamente ele deixou claro que no mês de novembro a Konami Sim vai colocar algumas... Lembrando, como vocês viram ali, a aspas são sempre um pronunciamento oficial do próprio... do Kimura, né rapaziada? Que falou sim que em novembro muitas novas equipes chegarão, tá ligado? Nós tínhamos previsão de estar chegando no dia 11 de novembro, que é quando a próxima atualização será disponível. Então, só recapitulando. Mano, o jogo vai sair com as nove equipes que vocês já sabem que estarão, e até o dia 11 de novembro estarão sim chegando o restante das equipes. Porém sim, vale a pena ressaltar que não todas, ok pessoal? Não todas as equipes estarão chegando já no dia 11 de novembro. Será uma atualização gratuita. Então sim, essa atualização eu vou me especificar mais nos próximos vídeos, mas sim, essa atualização irá conter uma boa parte das equipes licenciadas. Bom, Mané, mas quais equipes virão no dia 11 de novembro? Infelizmente eles ainda não falaram mais especificamente, mas o dia é pra vocês que devem aumentar o número de nove equipes pra talvez umas 40, tá ligado? Não todas. Ainda vão faltar muitas equipes pra chegar, até porque eles ainda não anunciaram nenhuma nova liga, e eu vou explicar pra vocês o porquê que isso também não aconteceu. Que nenhuma nova liga foi anunciada até o momento, porque é o que a galera mais quer saber também relacionado a isso. Mas sim, no dia 11 de novembro chegaram muitas equipes, o dia é pra vocês que irá aumentar o cartel de 9 para 40, e no inverno, como foi dito por eles, né rapaziada, eles ainda não revelam data, mas falam que nenhum período do inverno irá chegar todas as outras, tá ligado? Todas as outras, mas eu diria que não 100%, porque como é um jogo contínuo, eles podem acertar uma nova parceria, de uma nova liga, por exemplo, e lançar através de alguma atualização futura. Mas pelo menos todas que temos a ser lançadas até o momento, vão vir no inverno, tá rapaziada? Vão vir no inverno, lembrando, todas elas 100% gratuita. E uma pergunta que eu recebo muito, bom Manelba, se o jogo já vai sair do próximo dia 30 de setembro, vai sair daqui a 11 dias apenas, por que que a Konameda não anunciou nenhuma nova liga e nenhuma nova parceria, né cara? Porque isso tinha previsão de acontecer ainda esse mês de setembro, tinha previsão até pra acontecer em agosto, né cara, quando rolou a Gamescom, só que eles jogaram pra setembro e o jogo já tá pra sair, e até agora nenhuma nova equipe parceira, nenhuma nova liga foi anunciada. Calma aí rapaziada, como vocês sabem, o jogo vai sair no dia 30 de setembro, mas pelo menos até o dia 11 de novembro o jogo vai ser tipo uma demo, então não receberá nenhuma nova equipe, ficarão com essas nova equipes apenas disponíveis. Então mesmo o jogo saindo dia 30 de setembro, após esse lançamento, muitas informações virão à tona, inclusive a presença de novas equipes e novas ligas, tá ligado? Por ser exatamente um jogo contínuo, eles têm a disponibilidade de sempre colocar o máximo de recursos, o máximo de conteúdos possíveis, tanto gratuitamente quanto pagos, tá ligado? Eles já confirmaram que as equipes, que é o assunto do vídeo de hoje, serão totalmente gratuitas. Então eles não têm só limitado até o dia 30, por exemplo, caso fosse um jogo completo, porque se fosse um jogo completo, eles teriam a obrigação de antes do dia 30 já disponibilizar isso, né rapaziada? Mas como vimos a confirmação de que após o dia 30, só as nove equipes chegarão, e só em novembro, dezembro ou janeiro estaremos recebendo o restante das equipes, eles têm até essa data posterior para estar anunciando alguma nova equipe parceira, que terão muitas, tá rapaziada? Como dito pelo próprio Kimura, terão novas equipes parceiras, terão novas ligas presentes, só eles só não falaram até o momento devido a isso, porque ainda está um pouco longe dessas equipes estarem chegando. Então, por exemplo, vai sair o jogo no dia 30, e mesmo após o dia 30 vai continuar saindo informações acerca das equipes parceiras, acerca das atualizações, e também dos modos offline, que irão sim chegar em breve, e é a maior expectativa da comunidade, diria eu. Bom rapaziada, espero ter esclarecido a dúvida de todos vocês, quanto as equipes licenciadas, quanto a todos os times, quanto a todas as ligas, então sim, pode ter certeza que isso tudo é oficial, tudo que eu falei para vocês é confirmado, e é o que vai acontecer. Então você que estava esperando ansiosamente pela presença de novos times, do seu time do coração, por exemplo, e estava com medo de não ter recebido alguma nova liga, algum novo time, pode ficar tranquilo, que tudo isso irá acontecer com o tempo, beleza? E assim que eu tiver acesso a mais informações fora essas que eu trouxe nesse vídeo, eu irei trazer em um vídeo futuro. Bom rapaziada, lembrando, clica no gostei aqui abaixo, eu fiz esse vídeo ao pedido de muitas pessoas, muitas pessoas me perguntando direto nos comentários, no Instagram sobre como funcionaria, sobre quais times viriam, então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer a dúvida de todos, ok? E também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, eu vou ficando por aqui rapaziada, até a próxima, e... Falou! 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 Falou!